vai botão chama não tem que bombar o freio nervoso mano salve salve todo mundo do mundo rapaziada no vídeo de hoje família é o seguinte hoje eu vou fazer um vídeo de teste de teste porque estamos aqui com um possível futuro carro dos caçadores de lenda elite que é esse fusca conversível e hoje trouxe meu amigo boto é que o pessoal não sabe se tem tanto de grana ou é a casa ou é o carro então nós vamos ter que comprar a casa legal e o carro um pouquinho mais baratinho vamos pegar a montana esse aqui é o instagram do cara é o nome dele é montana hoje eu trouxe você aqui pra gente juntos testar esse fusca porque mano o caçador de lenda elite precisa de um carro não temos carros ainda a gente está usando a caminhonete do renato de favor ela não é nossa ele vai ter que dar um carro pra nós vai ter que dar um carro só que a gente já está procurando então eu quero levar você pra dar um rolê de futebol eu só quero saber duas coisas é legalizado você não é o cara que mora na Lagoalim? lógico o cara do Cris vem com a bigode de foca chega junto você estava dirigindo o carro é legalizado? certinho documento tudo certinho não freio o freio está faltando só um mostra o lugar bom vocês trouxeram para testar morrer panceira tá ligado você vai ter coragem de vir comigo? bora você vai ter coragem de dirigir? claro então primeiro você vem comigo eu tenho medo que enroque na barriga então vamos ver vamos entrar? vamos embora então vem ó isso está pegando lotado de som lotado de som aqui cabe um aqui ó dá pra alguém vai lá o seguim você foi o bom cameramen da última vez isso fica aí ó aí botei entra aí agora lado aí eu não lembro aí por dentro mano aí bota por dentro vem entra aí desgraçados não acho que ixi pra cabelo boto ah não pode deixar ele se vira vai boto entra entra boto entra que ela vai dar um rolê rolê de foqueta moleque foi? foi? bora pai entrou? entrou? então bora então não sei entrou? não sei entrou? eu te pergunto que estranho então boto esse pode ser o carro do caçador de lenda delície é só não podemos ir na lenda no dia de chuva né porque senão vai morrer é gostosinho é gostosinho vou dar um olhar ó cameramen filma aí daquele jeito maroto e nós vamos dar um rolê vambora ó pra ligar eu não lembro como que é mano é mano dois de jeito aí aí ó pode continuar? pode continuar dá uma aceleradinha tem uma acelera galera tá cortando não tem nem miolo acelera aí caralho é galera aí agora foi ligou? ligou quando ligamos agora cadê o cinto? eu sinto não precisa ó primeira deu só claque nisso eu tenho que mudar todo é o que eu quero servir calma ainda bem que você vai ser o motorista do caçador de lenda delície tá agatando galera nossa quebrou a caixa de nós lá no meio lá no meio lá no meio aí ó vai 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 bora 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 vou falar a real pegou de primeira pegou de primeira é bom o bom e nós dois estamos confortáveis tá legal não precisa da Dani a Dani vai aqui dentro qualquer coisa vai 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 pelo amor de Deus vai segurando esse freio não moleque chama o carro doido de caçador de lenda como é que vai ser a pilotagem a pilotagem vai ser perigosa não trovar no carro tem terceira marcha tem terceira chama na terceira vamos fazer um bem dos caras com errado vamos meu Deus vamos passar na pica no meio dos caras vamos vamos foi de camara agora vai de fusqueta vamos meu Deus do céu é abençoando é abençoando mano bora passar lá mano rapaziada é ali cara eu gostei eu quero que você dirije pra ver vai vai falando é um carro da hora eu gostei tá no orçamento quanto que tá um carro só pra ele saber mas ele tá querendo enfiar a faca em mim mano ah não ainda vamos brigar ele tá querendo enfiar a faca se eu subir ele eu não desço poxa não é nem plantação de piada não tanto que tem na plantação eu quero assistir esse vídeo ai eu nunca brigou a brata olha lá mano tem balendo ali o acelerador saiu lá o acelerador saiu lá fora mesmo sério meu Deus o carro foi acelerando não parava viado aventura aventura vou parar lá para você que vai dirigir agora é comigo vamos lá vai o carro o carro chama moleque é gostosinho ó nervoso isso é louco velho deixa eu vou pegar neutra puxa o freio de mãos desliga oh vamos lá vamos lá vamos lá os motoristas vai te abrir aqui cara aí você vai te ajudar Boto vem Boto sai aí sai aí você travou a porta eu quero que você dê a sua nota para o novo carro do Elite 7 7 porque tem um negócio para fazer vem cá o dono dessa máquina inclusive segue ele aqui no Instagram montando o do Daniel ele posta o bagulho lá do Fuscão e convenço argentino tu és argentino tá usando conga mas a gente tinha dado um tapo na orelha dele é que quem deu em mim foi o russo eu vou dizer assim ó 7 pelo espaço porque a casa só atrapalha eu tenho um pico de apagagem então dá para dar um oito dá para dar um oito é porque ó tem espaço pegou na primeira faltam miolos o acelerador enganchou sabe o que acontece com o miolo o carro vai ser de quem vai ser do todo mundo é isso pega a chave do Camaro lá e vê se você não consegue ligar ele lá nossa olha que coisa boa qualquer chave liga entendeu até chave de fenda até chave de fenda ó não tem síntese essa parte aí você não pode não vai que os caras roubam já vou deixar a galera rouba não tô zoando roubam não se roubar não vai matar é não vai matar é perigoso é perigoso mas Boto é perigoso mas Boto eu curti o carro o carro é bom para o caçador de Lender Elite você quer dirigir? então vamos você quer ver o motor dele Boto? vamos abre o motor caraca mano galera juro eu tenho abre o motor roubar o motor caralho elétrico irmão ele é brabão aí sim hein pai elétrico híbridos acho que não acho que não o burro ele é o motor lá atrás com o Fusca tá merda e voltou vem cá foi melhor nem quer olhar mais quem vai ter coragem com o Boto dirigindo ó eu o banco tá muito pra frente tem que ficar igual aquele é que é por causa do som mano mas você queria que nós dá para perder o som então bora então vamos fazer aqui uma adaptação pro Boto pra ele conseguir entrar no carro e Boto eu quero ver se ele representa mano amoral e esse dá pra ser o novo carro do caçador de Lender Elite porque tá no orçamento tá no orçamento e o Renato que vai pagar esse carro pra nós dar um rolê imagina plotar ele olha lá tá até som cara olha cara vocês estão treinados acho que vocês estão fazendo isso aí planejamento planejado planejado aí Boto acho que agora joga pra trás é automático mesmo na mão força bruta isso foi fácil essa parte pronto coisa boa vai Boto entra ai meu Deus vem câmera man vem de novo você tá nos perigos com a gente acho que eu vou filmando essa mas eu vou passar pra você vai Boto agora representa irmão já volte nem com o carro cuidado pra não enganchar o acelerador que tava enganchando se enganchar aperta o embriado é engatou? frente de mãos tem até frente de mão ai tava frente de mão eita pega 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 vem vai Boto vem Boto vem Boto vem Boto vem Boto vem Boto vamos lá aqui 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 parece carrinho de bate-bate parece vai Boto chama vem Boto você não é uma transacência desresita não não tem não tem não tem tem que bombar o freio caralho mas gostoso sim nervoso mano melhor do que você de 400 Boto melhor ai bocadas imagina na chocando na lenda mano enganchou 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 mas tá saindo bem Boto tô feliz com você boto bota da hora é não tem buzina menos 10 mil não não se engancha mirando no Camaro sai bem Boto sai bem vai bravão gordão bravão bora aqui não tem saída aqui não tem saída aqui não tem saída faz a volta faz a volta agora agora você agora você tem que onde que é a rédea desse carro você afunda ele é na segunda vai no neutro vai neutro é afunda segunda segunda aí foi a primeira é foi a primeira segunda ah vai no embalo desce no embalo mano aí ó chama e aí mano vai bater a bota deixa vou ficar acostumado coloca a primeira a primeira no meio isso boa que engraçado que engraçado você dirigindo esse carro velho olha isso que massa agora tem que dar é segunda aí a primeira tem que voltar na segunda e agora bota aí Bruno aí foi vai 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 agora foi não pode ter E tem que dar a renda com essa dúvida. Só pra frente. Pra trás também não se pode. Agora foi, mano. Impossível não ter ido agora. Aê, caralho. Ô, poxa, ele atrás. Aí, agora já era. Primeirinha e tchau. Volta lá pro Camaro lá. Eu acho que o melhor é mais seguro pra gente, mano. Não é não? Tá, pega. Vai gancho acelerador. Gancho acelerador pro Camaro. Bom, chega a pipoca, mano. Deve ter umas pipocadinhas, né? Estaciona ele. Mano, eu amei esse carro, velho. Tchau, otários. Brincadeira. Mano, eu gostei. Curtiu, velho? Gostei. Você curtiu, né? Ah, eu curti, velho. Vamos sair. Meu Deus do céu, verdade, tá difícil sair aqui. Eu vou sair aqui, peraí. Ai, meu Deus. Mano, Zico, irmão. Praguíssimo. Esquece. Esse carro, boto, esse carro é nosso. Esse carro é do Cansador de Lenda, já. Vai trazer meus valores. Valores, vem, vem, vem. Ele é bandido, tá? Ele já fica. Eu já sei o valor desse carro. Mas fala aí pro boto. Fala pro boto se assustar. Eu falei 19 mil pra ele. O quê? Você vai vir o quê? Um céu tá junto? Ah, não. Pelo amor de Deus. É quando o público quer roubar a noite. Não pode isso. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Vou fazer uma proposta pra você. 5,5. 5,5 você pode levar o som pra você. 5,5 você pode levar o som. Não, não, nós não queremos o som. Daí tem que alentar o capeta no bom de barulho. Isso aí não é nem o proposta que se faz. Ó, é um Fusca conversível legalizado, mano. Eu achava que ele era gente boa, cara. É, você viu? Não, mas eu sou. Mas falei dinheiro, acabou a mensagem. Ei, é o seguinte. Nem eu, nem o C. Nem os dois. É, nem eu, nem o C. 6. Olha. Mano, você vai perder esse negócio, não, né? Isso aqui tem mais massa do que os dentes do gordinho, cara. Desgraçado. Ô, Boto. Acabou, rapaziada. Ah, vai, Cris. Todo mundo odeia o Cris. Não, mano. Não acredito que você vai deixar nós aqui dentro de nada. Não. Ixi, não tá pegando a bolsa. Defeito. Acabou a gasolina? Ah, eu vou pegar meu som. Ele tá vindo embora, saiu o som. Já queria que ele fosse, que não ia botar no Camaro, né? Pô, Boto, mano. Você devia ter feito a proposta melhor, mano. Ô, calma, a gente vai... 6. 6 e 300. Esse fala mais um. Obrigadão aí. Ô, mano. Valeu. Ô, valeu. Eu não vou nem dar tchau, mano. Olha que desgraçado. Mano, nós temos que guardar dinheiro pro Elite. Eles acham que nós é rico, mas não é. Ô, vocês vão embora? E vão deixar nós aqui? Eu tô de Camaro. Hã? Ele tá de Camaro, meu? Eu quero comprar o carro pro Elite. Tomara que não pegue. A minha avó é curandeira. Vou fazer uma macumba aqui. A gente te perder aqui. A gente quer pegar. A gente vai pegar isso aqui, ó. Aonde? Vai pegar. Vai. Senta com o tênis aí no carroçado nele. Olha lá, os caras foram embora, mano. Pô, Boto, isso é foda, mano. Estragou o negócio, velho. E olha, o cara quer 19 mil. Tu sabe o que que eu faço com 19 mil? O quê? Muita coisa. É, vai fazer bastante coisa. 19 mil, mano. A gente, dá pra gente voltar um dia, você fazer uma proposta pra eles de verdade. Bora. Demorou? Você dá uma volta, você sente, você vê como tá o carro, faz uma proposta real. O carro tá horrível. Tá, pelo menos. Mas, mano, se a gente arruma, imagina aquele carro pilotado, tudo bagulho louco, caçador de lenda, ia ser zica, irmão. Ia ser zica. Mas, família, então é esse aí. Se você gostou do vídeo, quer que a gente pegue esse carro pra ser o novo carro do caçador de lenda, deixa o like. Aí, mano, quer ver o canal? Ele já começou, né? É, começou. O Renato deu dinheiro pra gente... Cala a boca, eu tô falando. E cala a sua boca, desgraçados. O Renato deu dinheiro pra gente, pra gente pegar a casa, né? Aí, Boto. Tá, tá voltando. Fala a proposta. Fala o seu vídeo, galera. É o seguinte, Boto, pra começar o vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Tô pegando. Foi. Foi. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. CEP. Tchau, tchau.